Olá, sou a professora Lúcia, moro em Dois Córregos, foi excelente assistir a peça Além da Lenda porque eles mostram de maneira divertida e didática os problemas e questões ambientais que as crianças precisam aprender. Além disso, as crianças aprendem que realmente é reciclado que a gente aprende e ajuda a natureza a se desenvolver, a ser sustentável. Obrigada.